Pessoal, vídeo nas pressas, porque eu tava em casa e eu entrei no Facebook e meu tatuador precisou adiantar a tatuagem Era pra sair amanhã e é hoje, hoje eu iria ter que gravar vídeo, que aliás hoje, pra vocês é ontem, saiu só 3 vídeos, era pra ter saído pelo menos uns 4 ou 5 E aí eu precisei vir correr, né, minha mãe sentiu dor nas costas e não tinha almoço, aí eu tive que vir comer, né Saudável, dieta, regime, enfim, eu tô indo lá, tá um calor desgraçado em Sampa E eu tô indo lá tatuar, então eu vou filmar vocês indo lá, vou filmar a tatuagem, vou filmar slow motion, vai ser legal, vai ser irado Então, é isso aí, não saiam daí, essa é a intro do vídeo, né, eu fico tímido gravando em público, vocês ficam olhando, é estranho Enfim, vou terminar de comer, vou lá fazer a tatuagem, vou filmar tudo, aí eu volto e é mais um dia, um dia diferente Esse mês eu acho que vai ser o único dia diferente na minha vida, então aproveitem, não saiam daí Bom, galera, tô aqui tatuando e tô, tipo, na metade do trampo? Não, né Um quarto Não quero desanimar, já desanimando, né Tudo bem, eu vou, eu aguento ainda Tá tranquilo, antes o braço não dói tanto, enquanto o peito deu pra caramba, antes o braço tá tranquilão E o Tassi também tem o maior cuidado, eu tô no estúdio do Rodrigo Tassi e eu vou deixar a página do Tassi aí na descrição E a página pessoal, você tá atualizando a página pessoal aí? Tá, né? Tô, tô sim Ah, tô usando mais o... Mais o peito, né? Ah, Instagram e Facebook, que é o que funciona mais Então, Instagram e Facebook do Rodrigo Tassi, eu sou fã do cara, tipo, eu tatuo com ele, isso é irado E eu vou filmar um pouquinho da tatuagem e vou filmar ela mais pronta mesmo, porque dói um pouquinho, não é legal Eu não tô feliz, assim, tipo, porra, tô sorrindo, tá ligado? Parece ser muito frio E eu tô gravando agora na metade, porque daqui a um tempo eu já vou estar só chorando Enfim É, eu já mereço o seu like nesse vídeo só porque eu estou sorrindo enquanto sou tatuado Então é nóis, beijo na bunda docei e até daqui a pouco Então é nóis, beijo na bunda docei e até daqui a pouco Bom, pessoal, então cá estou eu um dia depois, né? Essa foi toda a minha aventura pra fazer tatuagem Foi um dia bem bagunçado e bem confuso Mas aqui está a tatuagem, galera! É a Narcil, a espada do Aragorn no Senhor dos Anéis, né? Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, eu sempre quis uma tatuagem do Senhor dos Anéis E eu acho que não tinha tatuador melhor pra fazer isso do que com o Rodrigo Tassi Eu vou deixar a página do Tassi, o link, toda a referência dele aí na descrição É um grande amigo e é um tatuador sensacional e tem um talento incrível Porém, se não me engano, a agenda dele está bem lotada até o final de julho Aí eu não sei direito Mas tem as informações na descrição da página do Facebook dele O Facebook dele é a ferramenta de contato dele Se vocês quiserem ver se tem alguma data, alguma coisa Mandei mensagem pra ele, inbox E ele responde, ele demora um pouquinho porque são muitas mensagens Ele tem muitas tatuagens E é um artista que ele não só tatua, ele é um artista Então é meio complicado às vezes dele responder Mas eu vou deixar então a página do Facebook dele aí na descrição Assim vocês podem curtir algumas outras artes E entrar em contato com ele Beleza? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Espero que tenham gostado desse daily vlog De mais esse dia maluco na minha vida Que eu fui fazendo a tatuagem E foi do nada mesmo Pegou meio de surpresa Na verdade já estava programada há um tempo Mas acabou antecipando, enfim, N coisas Conforme eu falei no vídeo Se vocês gostarem desses vlogs desse estilo Não esqueçam de me avisar para que eu traga mais deles Beleza? Mais uma vez aqui está a tatuagem Aliás, eu vou deixar um link pra minha tatuagem Pra foto que o Tassi tirou na máquina dele profissional Lá dá pra ver os detalhes, né? Porque a tatuagem tem uns detalhes incríveis, né? Que se você só ver numa foto em alta qualidade Ela é feita com base no pontilhismo Quer ver? Deixa eu ver se o iPhone vai pegar O iPhone não vai pegar muito bem, não Mas ela é toda pontilhada A gente decidiu dar uma brincada Com esse pattern no fundo, né? E a espada é quebrada e tal Então assim, tem muitos detalhes Vejam a foto oficial aí da página do Tassi Ele adiantou, ele antecipou a minha foto Pra que eu pudesse fazer o vídeo Ele antecipou pra que vocês vissem Porque ele está muito na correria lá Ele falou, não, vou colocar Pra que você possa postar o vídeo e mostrar pra galera Então, a foto está aí na descrição Muito obrigado por ter me acompanhado Neste dia maluco Um abraço do Patife Um salve e paz Tamo junto Tassi, tamo junto, irmão Até a próxima, galera E valeu!